Bom, e o orçamento de 2022, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, na sexta-feira e publicado hoje, define a abertura de mais de 43 mil vagas de emprego nos três poderes mediante a convocação de aprovados em seleções já realizadas ou por meio de novos concursos. O documento que consta no Diário Oficial da União adianta a reposição de mais de 39 mil vagas no Serviço Público Federal, além da criação de cerca de 4 mil novos postos de trabalho. A publicação de editais e a realização de provas, porém, dependem de aprovações no decorrer do ano. A maioria das vagas é voltada ao Poder Executivo, que demanda a reposição de 37 mil postos. Desse total, há pouco menos de 31 mil vagas em carreiras civis, cerca de 4.600 em efetivos militares e quase 500 referentes ao Fundo Constitucional do DF, bombeiros, policiais, militares e civis. Nas vagas civis, a maior parte está relacionada ao Banco de Professores e Técnicos em Educação. Ainda comentando sobre o orçamento, ao sancionar o orçamento da União para 2022, o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter o fundo eleitoral no valor de 4 bilhões e 900 mil reais. Ele também deixou intacta a previsão de 16 bilhões e meio de reais das emendas de relator orçamento secreto. O esquema distribui recursos a aliados políticos do governo em troca de apoio parlamentar no Congresso. O Fundo Especial de Financiamento de Campanhas é destinado aos partidos políticos para pagarem a corrida eleitoral. Inicialmente foi aprovado um recurso de 2 bilhões e 1 milhão de reais. No entanto, o Congresso subiu o valor para 5 bilhões e a cifra representa mais que o dobro dos aproximados 2 bilhões anteriormente destinados às eleições de 2018 e de 2020, por exemplo. Bom, e Bolsonaro destinou os maiores vetos ao Ministério do Trabalho e da Previdência, recriado em julho do ano passado, sob o comando do ministro Onyx Lorenzoni. A pasta levou um corte de 1 bilhão de reais, do total de 3,2 bilhões já tirados do texto aprovado pelo Congresso Nacional. Em segundo lugar, aparece o Ministério da Educação como um dos mais afetados pela tesourada do presidente Bolsonaro. Dentro do trabalho da Previdência, o INSS foi o que mais sofreu com esses vetos. O órgão teve uma perda de 988 milhões que seriam usados na administração, gestão e processamento de dados da unidade. Depois, entre os mais atingidos, aparece o Ministério da Educação com vetos que ultrapassam 800 milhões. Na pasta, somente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação perdeu quase 500 milhões alocados pelos parlamentares. E para comentar esses vetos e sanções do presidente ao orçamento de 2022, eu chamo a minha colega, a repórter aqui de economia, Thalita Laurindo. Thalita, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Boletim Metrópolis. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que estamos assistindo. É isso mesmo. O presidente deu a tesourada maior para o Ministério do Trabalho e da Previdência, também para o Ministério de Desenvolvimento Regional e que é, na verdade, um grande desafeto do ministro Paulo Guedes e sempre acaba levando cortes em todos os orçamentos dos anos que a gente tem o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Mas a grande novidade é que a educação e nem a saúde foram poupadas desta vez, né? Apesar de a gente estar vivendo agora o recrudescimento da pandemia da Covid-19 com o avanço da variante Omicron, o Ministério da Saúde também não foi poupado e acabou levando um corte de 11 milhões de reais destinados a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Esse corte seria destinado a pesquisas de desenvolvimento tecnológico em saúde, que são extremamente importantes aí para essa questão das vacinas, remédios, medicamentos e tudo que a gente pode usar contra essa nova variante Omicron e com todas as próximas que podem vir a existir. O Bolsonaro sancionou esse orçamento na sexta-feira passada e nessa segunda-feira foi publicado no Diário Oficial da União. Ao todo, os vetos foram de 3,18 bilhões de reais. É importante a gente também entender que esses vetos, eles são em relação ao que já havia sido aprovado no Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Então, é realmente surpreendente que a gente perceba que tanto a saúde quanto a educação tem algumas perdas. Ao todo, para a educação, a gente também teve uma perda bem interessante, que foram 22 milhões para compra de transportes de veículos escolares, que são extremamente necessários também, pensando que a gente vive agora num período de pandemia, as crianças, elas voltam para a escola, apesar de a gente estar num momento de recrudescimento da pandemia, no momento que as crianças voltam para a escola com avanço da vacinação infantil, a falta de transporte escolar também acaba prejudicando bastante, Caio. Agora, Thalita, por outro lado, o Bolsonaro manteve ali intacto, manteve preservado ali o chamado orçamento secreto, as emendas do relator. É isso mesmo? É isso mesmo. O presidente manteve isso intacto, era uma grande discussão em relação a isso. No ano passado, as emendas de relator provocaram o tal do orçamento secreto, que foram as compras de tratores, enfim, vários produtos agrícolas, que acabaram afavorecendo o presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Essas emendas de relator, elas surgiram justamente para isso, na verdade, elas foram um escândalo que foi deflagrado em março do ano passado, que foi a compra de, na verdade, votos para conseguir eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Isso a gente tinha, como já foi deflagrado no ano passado, esse ano a gente tinha esperança de que essas emendas de relator não fossem aprovadas, mas acabaram sendo, como alguns economistas já haviam prevido, justamente porque no ano passado também foi aprovada a PEC dos Precatórios, que abriu espaço de R$ 90 bilhões no orçamento, tanto para o Auxílio Brasil, de R$ 400, que era uma promessa do presidente Jair Bolsonaro, tanto para essa questão das emendas de relator do orçamento secreto. Agora, esse fundão que a gente chama, né, para custear as campanhas políticas dos partidos eleitorais nesse ano, também foi sancionado ali com R$ 4,9 bilhões de previsão no orçamento. Esse valor agradou aí os partidos, os parlamentares? O valor não agradou os parlamentares. Inicialmente tinha sido aprovado um valor de R$ 2,1 bilhões. Você mesmo já comentou, em 2018 e 2020, o valor para o fundo eleitoral havia sido de R$ 2 bilhões, então estava dentro do previsto, mas conseguiram elevar para mais que o dobro da cifra, né, para R$ 4,9 bilhões. Eles ainda não estão satisfeitos, os parlamentares, e de acordo com isso a gente tem a ala política do governo, que também quer ampliar esse valor para R$ 5,7 bilhões. A equipe econômica sabe que não tem mais espaço no orçamento para isso, então a gente está com essa certa discussão. Acredito que não passe.